Estou aqui com o professor Ítalo, né, para a gente fechar aqui com chave de ouro a nossa live, não vai acabar agora, tá calma, mas essa vai ser a nossa resolução final de hoje, né, porque no próximo domingo tem mais, mas a gente vai falar agora sobre filosofia e sociologia, eu vou perguntar aqui para o professor Ítalo, um apanhado geral de cada uma das provas, o que é que o aluno viu hoje, o que é que ele sentou, pegou lá a prova e viu nas provas de filosofia e sociologia, professor. Bem, gente, olá para todo mundo, sejam bem-vindos aí, vamos lá, galera, rapaz, prova de filosofia e sociologia, ela veio com surpresa, sabe, ela veio com surpresa, para nós, professores de filosofia e sociologia, tivemos uma surpresa agradável para a gente, né, que foi a presença do Nietzsche como pensador, como sendo cobrado na prova, nós não estávamos apostando na figura do Nietzsche, né, estávamos apostando em filosofia medieval, em filosofia da ciência, na filosofia grega antiga, e não veio muito essas questões, né, trabalhou ali alguns, dois, três pensadores que não era muito comum ser cobrado no Enem, faz muito tempo que o Enem não vem com o Nietzsche, né, a última vez, sei lá, foi 2015, 2016, já um tempinho, e aí teve essa surpresa, né, e na relação à prova de sociologia, batido já a questão do patrimônio cultural, a questão de cultura, as relações culturais bem explícitas, bem cobradas, né, e também uma questão sobre sociologia econômica e da educação, né, veio ali o movimento da escola novista, teve uma questão também sobre a questão da sociologia econômica, na relação da democracia e do liberalismo, então tivemos algumas surpresas, tivemos algumas surpresas e algumas coisas boas. Boas surpresas, então, né, professor? Boas surpresas, boas surpresas, para o que a gente estava esperando, foram boas surpresas. Bem interessante, né, que, enfim, a gente está recebendo todos esses professores aqui, né, e parece que o Enem, ele está, nesse ano de 2021, está tentando introduzir de uma maneira um pouco mais assertiva, digamos assim, algumas temáticas que não apareciam há muito tempo, né? Bem colocado, bem colocado. E aí, gente, o Enem, ele está se consolidando cada vez mais das últimas edições, necessitando que o candidato, a candidata tenha aí uma leitura de mundo, uma leitura de conteúdo, né? Alguns trazem um conceito conteudista da prova do Enem, né? Eu acredito que é uma questão mais sólida, né? O Enem, ele está se consolidando a questões que você precisa ter um conhecimento prévio mesmo, não é mais aquela coisa que... Uma outra coisa interessante que eu achei interessante a gente comentar aqui é a questão da interpretação das questões, né? É bem importante. Cada vez mais o Enem está se consolidando também, principalmente nas questões de humanas, filosofia e sociologia, a interpretação da questão. Você vai ter o texto e aí você interpreta o texto e consegue discorrer aí para o item correto. Muito bom, professor Ítalo. Que bom, né? Assim, a gente, eu acho que nesse momento, né, que talvez o aluno não tenha lido tanto o Nietzsche, né, para fazer a prova, dá um susto. Dá um susto. Mas é legal porque para as próximas edições os alunos vão ter aí mais, né, esse aporte maior aí, né, de leitura, de coisas para ver. A gente sabe que é muito importante também estar atento às notícias, ao que acontece no Brasil e no mundo, né? Esse capital cultural que precisa ser construído e que é de extrema importância na hora da prova, né? Corretamente, corretamente. E aí, gente, quando o seu professor de filosofia, quando a gente aqui falar com vocês sobre o que é importante, anota mesmo, vai lá fazer anotações. Se quiser, dá uma aprofundada na leitura, pega o material mesmo, pega o livro que é citado, vai dar uma lida, se for possível, né, e aprofunda o seu processo de conhecimento, porque serve não só apenas para uma prova, mas serve para a vida também, né? Ah, com certeza. Esse ganho aí é bem maior, né, e, enfim, perpetua para além de universidade e de outras questões, né? Correto. Agora o professor Ítalo vai lá para a nossa lousa, né, para a gente... Pode ir, professor. Sempre acontece isso, né, gente? Mas, então, o professor Ítalo já está indo. Enquanto isso, né, a gente está chegando aí a esse momento quase final, né? Lembrando que ainda temos sorteio, né, como a Andréia falou. E ainda dá tempo de você baixar aí o nosso gabarito extraoficial, que a R-Code está na tela, tá? Baixa aí o gabarito para você ver, conferir aí se as questões que você estava meio em dúvida, se você acertou, ou as questões que você tem certeza para você ir lá e ter a sua confirmação, que é muito importante também. Então, não deixe de baixar o nosso material, tá? E ainda dá tempo também de você mandar os seus comentários, né? Agora que a gente está chegando na nossa reta final, o que você achou da live? Manda aí para a gente. Te ajudou? Te auxiliou? Você está feliz de estar aqui com a gente hoje à noite? Então, manda também o seu comentário, que vai ser bem legal para a gente ler aqui, tá? Agora, vamos lá para a nossa lousa, para a gente corrigir questões de sociologia e filosofia com o professor Ítalo. E aí, galera? Estamos juntos aqui de novo, o professor Ítalo. Carla perguntou, vocês estão felizes? Depois de uma live dessa não tem como ficar triste, né, professor? É verdade, é essa. Aposto que você está feliz. Muito feliz, muito feliz. A gente brincou, conversou, teve aprendizado, resolveu questão. Acho que esse momento, professor, é muito importante para o aluno. A gente brinca muito aqui, muito para trazer para vocês um ambiente de tranquilidade, um ambiente de te deixar realmente mais tranquilo para o segundo dia de prova, porque a gente sabe que o Enem é uma prova muito cansativa, né, professor? É uma prova que ela cansa, não só mentalmente, mas fisicamente também. Você tem que passar muito tempo sentado e tal, e aí você chega em casa. Enfim, aí você vem para uma live dessa, que é tranquila, com pessoas maravilhosas, que estão resolvendo questões, estão conversando com vocês. A gente brinca, a gente conversa, e eu aposto que você vai sair daqui muito mais tranquilo. E acho que a gente vai falar mais um pouquinho quando for lá para a Carla para a gente finalizar, e o professor também pode falar no final, é que mantenha calma, vai dar tudo certo. A gente está chegando na reta final da nossa live, porém temos o segundo dia, a gente vai ter mais live, professor, olha só, teremos mais de nós aqui. Vai ter sorteio, então fica de boa, tranquilinho. Agora a filosofia e sociologia, que é super importante, como a Carla falou, e o professor falou, não só para a prova, né, professor? Não só para a prova, para a vida, para a vida. Sociologia e filosofia. Repertório sociocultural para a vida, né, para você passar e um queixo em alguém também. Ah, isso é. Isso é importante, você chegar assim, e você olhar para o seu namorado, para o seu namorado e dizer assim, ó, para razões, para ações de amor, tudo vai para além do bem e do mal. Meu Deus do céu, eu vou anotar essa, manda no meu zap depois, viu, para eu mandar essa. Porque é importante, dá uma conquistada, não é mesmo? Não, você passa um vídeo legal, entendeu? É doido, é bom demais. Aí se a pessoa disser assim, ah, mas eu estou no relacionamento com você, está sofrido. Aí você diz assim, viver é sofrer, o homem é um ser para o sofrimento. Menino, olha, essa aqui serviu para mim, professor, muito obrigada, é isso. Sofrimento, galera, sofrimento é natural do ser humano, é felicidade também. São coisas naturais, você não assistiu aquele filme Divertidamente? Olha aí, viu? Que tinha alegria, tristeza e que no final das contas ela descobria que as melhores emoções eram quando as emoções, as melhores lembranças eram quando as emoções estavam mescladas ali. Que tinha uma tristeza, mas tinha uma alegria logo depois. Tinha uma alegria, mas tinha uma tristeza logo depois que faz parte da vida, não é, professor? Inclusive, a gente vai conversar com você sobre uma questão que tem a ver com as emoções. Eu não acredito. Tem a ver com amor, tem a ver com o cotidiano, tem a ver com transcendência, tem a ver com a vida, gente. Meu Deus do céu. Esse domingo agora, a gente vai filosofar. Vamos encerrar o domingo filosofando. Vamos pensar junto, vamos se abraçar com essa reflexão, tá bom, galera? E agora eu vou deixar o professor responder. Você vai responder primeiro filosofia ou sociologia? Filosofia, vamos para filosofia. Ah, vamos lá, vamos aqui ver a questão. Você vai resolver, vamos lá. Menina, olha aqui, a pessoa recebe. Sai das coisas. Mas vai dar certo, professor. Pronto, aqui. Filosofia, a sua prova é a? A minha prova é a branca. Branca. Então, a questão 79, não é isso? 79. Questão 79, prova branca. Na prova amarela, essa questão é a 51. Na prova azul, é a 87. E na prova rosa, é a 67. Então, fica ligado para você resolver, porque logo depois vai ter sociologia também, tá bom, galera? Já conectado aí com filosofia. É isso, professor. Pode resolver, fique tranquilo, qualquer coisa é só chamar. Vamos lá. Gente, questão do Nietzsche, né? Essa questão que trouxe aí uma surpresa para o pessoal, para a galera que achava que não ia cair filosofia. O Enem de 2020 olhou para vocês assim, pegadinha, vai cair sim. Caiu filosofia, caiu sociologia. E essa questão do Nietzsche era uma que muitos professores, inclusive esse ser que vos fala, tá? Ele também aqui ficou na dúvida se ia ser cobrado o Nietzsche ou não. Mas acabou caindo o Nietzsche. É um filósofo assim, que nós filósofos adoramos, nós professores de filosofia gostamos muito do Nietzsche. Ele tem uma pegada muito pragmática, uma questão muito do cotidiano, da vida, da reflexão sobre a questão do ser humano, uma questão bem antropocêntrica, bem humana de verdade. E essa questão está falando sobre isso, né? Vamos lá para a nossa questão que diz assim, ó. Minha fórmula para o que arde grande no indivíduo é amorfate. Aí você deve estar perguntando, professor, o que é amorfate? Calma que eu já te respondo, jovem. Nada a desejar além daquilo que é, nem diante de si, nem atrás de si, nem nos séculos dos séculos. Não se contentar em suportar o inelutável, e ainda menos dissimulá-lo, mas amá-lo. Gente, eu amo essas questões de filosofia com esses textos, que vocês vão olhar e ler e dizer assim, quando termina, eu fui alfabetizado? Porque é mais ou menos isso que acontece, né? Você lê o texto de filosofia e você questiona o seu processo de alfabetização. Mas calma, você foi alfabetizado sim, tá? Eles gostam de implicar, de complicar, justamente para a gente fazer a gente pensar, né? Pensar sobre a nossa situação. Professor, o que é esse amorfate? É o amor da fatalidade, o amor do cotidiano, é o amor humano, né? É o amor que você sabe se você não sabe se vai dar certo ou não, beleza? É aquele amor que pode gerar um problema ou não, tá certo? É o amor humano, é o amor das possibilidades, é o amor dionisíaco, né? E aí, esse termo dionisíaco e apolíneo para o Nietzsche, gente, é muito importante na sua filosofia, né? O Nietzsche entendia que nós, seres humanos, tínhamos dois tipos de espírito, o espírito apolíneo e o espírito dionisíaco. A ideia era procurar um equilíbrio entre esses dois. Nem ir para Apolo, ser racional demais e tudo mais, lógico, matemático, exato, né? Senão seria uma questão chata, beleza? E nem dionisíaco, né? A galera era doida, perturbada, né? Uhul, dada aos prazeres, e aí tinha que manter a calma, tem que ter o equilíbrio aí. E o que é que o texto tem a ver com a nossa questão? Vamos lá, ó. Essa formulação indicada por Nietzsche consiste em uma crítica à tradição cristã, né? E aí, você sabe, você que já estudou filosofia sabe que o Nietzsche, ele implica com a questão do cristianismo, ele implica com a tradição cristã, ele vai dar umas cutucadas legal no cristianismo, e uma delas consiste justamente sobre a possibilidade, sobre a ideia do cristianismo sempre se colocar como um processo de resposta dos problemas no futuro, numa transcendência, numa posterioridade, numa vida após a morte, né? O Nietzsche, ele entende que essa questão do cristianismo é o que elabora, o que direciona os homens a terem uma moral do rebanho, uma moral dos escravos, né? Uma moral dos fracos. E aí, gente, foi esse tipo de conteúdo que foi cobrado na prova do Enem 2021, né? Pássimo, foi isso mesmo que foi cobrado, né? Então, e aí, vamos lá, olha aí, olha aí, olha aí, vamos lá para os itens. O item diz assim, combate as práticas sociais de cunho afetivo. Gente, o cristianismo tem questões de cunho afetivo, e o Nietzsche não vai criticar isso, pelo contrário, o Nietzsche também gosta de afetivo, né? Ele gosta de afetividade, ele gosta de carinho, de amor. Um cara que era apaixonado por uma mulher, e quando ele descobre que ela troca ele pelo melhor amigo dele, aí ele fica doido, porque era um cara que gostava da questão da afetividade, né? Ele entendia essas questões da afetividade. Então, não é o item A, ele não vai fazer críticas por conta disso, tá? Item B, impede o avanço científico no contexto moderno. Pessoas, o Nietzsche não dava valor a essa questão da ciência, era uma crítica que ele fazia, inclusive, ao excesso uso da racionalidade em nome da ciência, por conta lá do iluminismo, beleza? O item C diz assim, associa os cultos pagãos à sacralização da natureza. Numa questão do Nietzsche, você associar sagrado, né? Tem alguma coisa errada aí, tá, gente? Galera, quando o Nietzsche faz críticas ao cristianismo, ele se estende a todas as religiões, a todos os processos de crença, tá? Então, não associa nenhum pensamento do Nietzsche a essa questão. E aí, o item D, né? Condena os modelos filosóficos da antiguidade clássica. Seria a casca de banana, seria a questão que você ficaria assim, marco ou não marco? Vou ou não vou? Você olha pro item D e aquela musiquinha toca no fundo, sabe? Aquela musiquinha que diz assim, aquela que canta assim, não me empurra que eu já tô na beira. Pois é, aí você olha pro item D e vou marcar, vou marcar. Marque não, porque tá errado, viu? Esse item D aí, apesar do Nietzsche não gostar muito da questão da filosofia antiga clássica, né? Mas não era esse processo. Preste atenção no enunciado. O enunciado tá falando a crítica à tradição cristã, tá certo? Qual é o problema aí? O item E, consagrar a realização humana ao campo transcendental. Ou seja, a gente deixa de vivenciar a nossa humanidade em sua totalidade, em sua complexidade, no agora, pra justamente pensar no futuro, no depois. A gente nem sabe se vai acontecer, né? Essa questão... Por isso os termos que ele tá usando aqui, ó. Nada a desejar além daquilo que é. Nem diante de si, nem atrás de si, nem nos séculos dos séculos. É o agora, o curtir o momento, tá certo? Essa é a ideia do pensamento do amor fati, do amor do Nietzsche, né? E aí? Um amor importantíssimo. Importantíssimo. Olha só. Perfeito, perfeito. Vamos viver o momento, galera. Vamos curtir, vamos ficar de boa. Porque a gente passou por... Eu acho que você falou disso, professor. Eu fiquei pensando que a gente passou por um momento tão incerto e pra muita gente foi um momento tão difícil que foi esse ano de 2020, com questões de pandemia, enfim. várias questões que a gente sabe que tá acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo todo. E eu acho que fica muito essa reflexão, né? De você realmente viver o momento. Se dá... Como é que eu posso dizer? A oportunidade de viver o presente, de curtir as pessoas que estão no seu presente. Perfeitamente. Porque eu acho que... Eu assisti um vídeo essa semana... Vou falar aqui uma coisa. Eu assisti um vídeo essa semana... Não vou dizer de quem é, porque eu não vou divulgar de graça, não é mesmo? Mas tinha um vídeo essa semana que falava sobre sonhos, tá? E aí falava que a população mundial parou mais de sonhar. Por quê? Porque a gente tá vivendo um momento tão difícil e que os sonhos, na verdade, como a gente achava, eles não são uma mera... Como é que se diz, gente? Uma mera projeção. Uma mera projeção do nosso dia. Porque as pessoas acreditavam muito nisso. Que era o nosso dia e o nosso sonho tinha a ver com o que a gente tinha vivido. Mas os sonhos, eles têm muito a ver também com o que a gente deseja. O que a gente quer pra nossa vida. O que a gente quer pro nosso futuro. E as pessoas deixaram, literalmente, de sonhar. Assim, elas dormem e elas não conseguem ter essa projeção do futuro. Por quê? Porque a gente passou por um momento muito difícil, galera. Foi um momento realmente muito complicado pra todo mundo. e eu sei que talvez pra você tenha sido um momento até mais complicado. Mas, enfim. Acontece. Acontece isso. E eu acho que tem tudo a ver com o que o professor tava falando. Viajei. Filosofia. Filosofia. Reflexão. E aí eu fiquei pensando... Em todo lugar que existe postura de filosofia, as pessoas começam, né? É isso. Você fica... Não, e aí eu fiquei pensando que, na verdade, também tem a ver com o sonho. O literal de sonhar mesmo quando você dorme. Mas é o meu sonho da nossa projeção do que a gente quer pro nosso futuro, né? Tipo... Ah, eu sonho em ser um grande apresentador de TV. Tem gente que tem esse sonho. Ninguém sabe, né? Mas aí você fica... Nossa, a gente viveu um momento tão difícil. E a gente... Ficou de frente com muita coisa ruim. Muitas possibilidades ruins acontecerem com a gente. Com quem a gente ama. Então, acho que... Hoje, pelo menos, acho que isso pode mudar com o tempo, né, professor? Pode mudar. Pode mudar. E a gente espera que mude. A gente espera que mude. Hoje, a gente tem que focar muito mais no que a gente tá vivendo agora. No que a gente quer viver. No máximo, amanhã. Porque eu acho que o agora é o que a gente tem de mais palpável, né? Nossa, olha aí. Menina, é aqui, ó. Fui longe demais. Tá vendo? Próximo comentário, ela que vai assumir as questões de coisa aqui. Deus me livre, professor. Ah, Maria, você é maravilhoso. Só os bastidores batendo palma. Não, aqui, ó. Fui longe, mas vai ver com isso. Mas agora vamos para a sociologia, né? Que sociologia... Vamos para a sociologia? Sociologia é mais palpável. É. Sociologia é ciência, né? É ciência, galera. A gente faz as experiências, análises. Já tem como pontuar bem direitinho as coisas. Exatamente. E essa questão é sobre o quê, professor? Vamos falar sobre Angels, né? Olha só! É, sobre Angels. Filósofo, pensador, sociólogo alemão, parceiro intelectual de um cara chamado Marx. Que foi a surpresa. Eita! Olha só! Surpresa, caiu na lei de 2021. Meus amigos! Eu vou ficar calma. Vou estigar, não. Sensacional. É bom demais. E aí, essa questão... Prova branca, senhor. Questão 59, aí na sua prova. 59. Na prova amarela, é a questão 70. Na prova azul, é a questão 65. E na prova rosa, é a questão 55, meus amigos. E aí, assim que o professor terminar essa questão, a gente já vai finalizar, tá, professor? Eu vou me encaminhando lá para o nosso outro estúdio, que é em outro lugar. E aí, quando você terminar aqui, eu já vou estar lá. Olha que loucura. Aquela coisa, né? O negócio, ela está lá, está aqui... É a tecnologia, meus queridos, que permite essa aproximação, não é mesmo? Então, professor, com você, tá bom? Vamos lá. Só queria dizer que... Muito obrigada pela reflexão que a gente teve. Foi sensacional. E eu estou amando sua aula, viu? É isso. Estamos aí. Estamos juntos. Valeu, galera. A gente monta a nossa clínica filosófica. É, a gente fica lá. Que trata dos problemas. Ai, nossa, amor. É isso, galera. Até já, já, viu? Gente, vamos lá para a nossa questão 59 da nossa prova branca. E aí, foi falado para você aí as questões que estão em cada prova, em cada caderno. Então, vamos lá para ela. Diz assim, ó. Ao mesmo tempo, graças às amplas possibilidades que eu tive de observar a classe média, vossa adversária... Olha, presta atenção nesse termo que o Engels está usando. Vossa adversária, né? Ele está dizendo que a classe média é a vossa adversária. Adversária de quem? Vamos continuar lendo o texto. Rapidamente concluir que vós tendes razão, inteira razão, em não esperar dela qualquer ajuda. Seus interesses são diametralmente opostos aos vossos, mesmo que ela procure incessantemente afirmar o contrário e vos queira persuadir que sente a maior simpatia por vossa sorte. Mas seus atos desmentem suas palavras. Texto aí, a solução. Presta atenção, gente. Dica aí de filosofia e sociologia importante para você. É muito importante a gente analisar também o nome da fonte do texto, tá? Olha que interessante. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra, né? Classe trabalhadora. Pegou aí a referência? Lá quando ele está falando. A vossa adversária, que a classe... Pegou, prestou atenção aí, classe trabalhadora, classe burguesa, né? Está tendo ali um conflito, né? E se fala de Angels e se fala de Marx, gente, não tem para onde correr, meu jovem. Você vai marcar a opção que tem o item luta de classes. Beleza? Essa luta de classes, calma, se você sair aí pegando um cabo de vassoura, uma enxada e querer ir apedrejar, meter porrada e partir para a violência, não é esse tipo aí apenas, tá? Luta de classes também tem a ver com os interesses dos indivíduos. Interesse da classes, né? Então, tudo isso tem... Lembra lá daquele áudio fantástico, lá no Rio de Janeiro, lá da padaria, beleza? Lá do nosso carinha, dizendo lá que ele tinha que chegar cedo e tinha chovido muito, caindo muita água. Pronto! Isso é o melhor exemplo de luta de classes. Ou então, uma música antiga de um grupo chamado As Meninas, que diz assim, Bom, shibom, shibom, shibom. É um motivo que todo mundo já conhece. O de cima sobe e o de baixo desce. É luta de classes, cara, é isso! Então, ó, no texto o autor apresenta delineamentos éticos que correspondem ao conceito de luta de classes, onde há o processo de contradição e de conflito de interesses. E aí eu termino essa minha questão e já mando... Já é conflito, já não é conflito aqui, aqui é resolução. Aqui é solução, tá certo? Com a gente não tem conflito, com a gente só tem solução dos problemas e solução das dificuldades. E o Enem pensa que pode criar pra gente, mas a gente responde, né?